O sistema de bolsas universitárias é uma das políticas estudantis da UFRJ e tem como função ajudar os alunos que não têm condições financeiras de se manter na faculdade. O TJ vai fazer uma série de reportagens e para esse primeiro episódio a gente vai falar sobre auxílio-moradia. A UFRJ abre um edital de auxílio-moradia todo semestre. Em 2019,2 foram oferecidas 40 vagas com bolsas de R$ 800,00 por mês. Além disso, a universidade ainda conta com um alojamento que disponibiliza 252 vagas, mas passa por alguns problemas depois do incêndio que ocorreu em um dos blocos em 2017. Nós temos hoje quatro tipos de auxílio-moradia que ainda estão vigentes, embora alguns sejam do programa de bolsas antigo. O auxílio-moradia no valor de R$ 800,00, que faz parte do novo programa de bolsas, que foi aprovado em fevereiro de 2019, que o aluno precisa também participar de um processo de seleção. E ele recebe, como a residência estudantil, a gente não está fazendo nenhum processo de seleção nesse momento para ocupação de vaga. Isso só vai ser feito realmente depois que for concluída a obra do Bloco B. O aluno recebe, sendo selecionado, ele recebe R$ 800,00 a título de auxílio-moradia. Segundo dados da ESPATISTAN, plataforma colaborativa que mede preços variados pelo mundo, o Rio de Janeiro é a segunda cidade mais cara do Brasil para se viver. É por isso que a residência estudantil, ou o alojamento, é muito importante, como explicam moradores e ocupantes. As vagas que tem de auxílio-moradia são muito, muito poucas, é muito difícil conseguir, porque tem muito aluno no perfil, é difícil fazer essa divisão, e aí muita gente acaba optando, que foi o meu caso, por vir para o alojamento. Os alunos aqui acabam fazendo uma política estudantil autônoma, digamos, em que quando um aluno chega aqui sem ter onde morar, a gente acaba colhendo ou coloca ele nas barracas, a gente monta barracas nos corredores. Porque os quartos acabam vagando com o tempo, porque as pessoas se formam, as pessoas se mudam, e a FRJ não tem, apesar de já ter prometido, qualquer processo de inclusão das novas pessoas. Então, acaba que os próprios estudantes que moram aqui abrem os quartos, que estão vazios, e colocam as pessoas que não têm onde ficar. Nossa demanda sempre foi, sempre vai ser, com que a FRJ tome conta do alojamento, em que eles passem, assim, a ter medidas e um filtro oficial. Porque não cabe a nós, estudantes, selecionar quem pode ou não morar aqui. A casa tem 88 módulos, e na teoria são 252 vagas. Só que, na realidade, não é bem essa, né? Porque, devido à demanda que rola de ingressantes na faculdade com a quantidade de vagas, a gente acaba extrapolando isso, sabe? Como vocês podem ver, aqui mesmo, nesse quarto, que era para ter uma pessoa só, somos em três. E assim, é a realidade de vários outros módulos. Então, oficialmente, temos dias só de ocupantes, são 54 pessoas, fora os indeferidos e os oficiais. Garantir a permanência de alunos com esse perfil é responsabilidade da UFRJ. Mais especificamente, da recente Pró-Reitoria de Políticas Estudantis, PR7, criada em março de 2018. Assim que nós assumimos, nós buscamos o projeto, nós reativamos o projeto. Já foi feita a licitação, a licitação está pronta, está aprovada, já existe a empresa, em que em torno de um ano, um ano e meio, essas obras já estejam concluídas, e aí nós já teremos condições de trazer de volta esses estudantes que saíram do alojamento e recebem a bolsa por conta lá do incêndio. Assim que a gente tiver a disponibilização dos espaços lá dentro, o primeiro grupo de estudantes a ocupar espaço, obviamente, serão os estudantes que saíram do Bloco B em decorrência do incêndio. Havendo vagas, a gente vai disponibilizar para aqueles estudantes que recebem o auxílio moradia por não ter vaga. E se ainda assim sobrarem vagas, essas vagas serão disponibilizadas na forma digital. Legenda Adriana Zanotto